Eita, o que que é canarinho da terra, oi? Tudo mansinho, oi? Tudo canarinho da terra, oi o tanto! Olha aqui, é tudo mansinho, oi, homem tem demais, tem mais de cem, tudo com fome, oi! Olha galera, pra vocês verem, o canarinho aqui, no carro aqui, brigando no espelho, ó! Ele tá achando que ele tá brigando com o outro! Ó, pra vocês verem aí, ó! Olha lá! Tá brigando! Ó, pra vocês verem! Aí galera, no retrovisor do carro, ó! Brigando! Ah, filho da mamãe! Isso tudo aqui acontece em Minas Gerais, ó! Olha pra vocês verem! Pode pegar ele que ele tá voando, ó! Vê se eu consigo chegar bem pertinho dele aqui! Oi, canarinho! O que que você tá fazendo aí, meu filho? Você tá brigando no espelho, é? Ó, rapaz! Briga aí mais aqui, no espelho! Vai rapaz, briga aí mais! Uh, rapaz! Uh, rapaz! Isso aí!